O tenista brasileiro Thiago Wilde venceu hoje o número 2 do mundo, Daniel Medvedev, e avançou a segunda rodada de Roland Garros. O tenista brasileiro é o 172 do mundo, centésimo e septuagésimo segundo no ranking da ATP, Associação de Tenistas Profissionais, e hoje numa partida incrível em Roland Garros, em 4 horas e 15 minutos, uma grande batalha, o Thiago Wilde venceu em 3 sets a 2 o russo Daniel Medvedev, uma das grandes férias do tênis mundial, um dos grandes nomes que surgiram nos últimos anos, ao lado de Tsitsipas, o grego que joga muita bola também, o Carlos Alcaraz, que é atual número 1 do mundo, muito jovem também, espanhol, que todos vêm falando que é um sucessor de Rafael Nadal, enfim, o Thiago Wilde fez um jogo incrível, hoje a gente tem aqui uma matéria especial falando com algumas imagens, algumas fotos desse importante jogo, essa conquista do brasileiro Thiago Wilde, que é o segundo tenista brasileiro a vencer um número 2 do mundo, o primeiro foi o Guga, e o Brasil não tinha um tenista avançando em Roland Garros há 19 anos, indo à segunda fase, à segunda rodada, e a gente vai trazer então mais notícias sobre essa conquista icônica do tênis brasileiro. Uma vitória histórica para o tênis brasileiro. Nesta terça-feira, Thiago Wilde incendiou Roland Garros ao impor uma derrota ao número 2 do mundo, Daniel Medvedev, na primeira rodada do torneio. O paranaense fez os presentes lembrarem os melhores dias de Gustavo Kirtem, que brilhou no saibro francês no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O público o apoiou durante toda a partida com muitos aplausos a cada ponto, enquanto Medvedev fazia gestos de desaprovação aos torcedores por terem optado pelo brasileiro. Foram necessárias 4 horas e 15 minutos para o número 172 do ranking fechar o placar em 3 sets a 2, 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 e 6-4. Thiago Wilde, que entrou na chave principal após se classificar no qualifying, era um azarão contra o adversário, vencedor do Masters 1000 de Roma, menos de 10 dias atrás. Esta foi a primeira vitória do brasileiro em um Grand Slam, e a quinta vez que o russo foi derrotado na primeira rodada de Roland Garros. Muito bom, parabéns ao Thiago Wilde, que conquista, relembrando realmente os bons velhos tempos de Gustavo Kirtem. O Kirtem venceu o Roland Garros em 1997, foi o primeiro título, depois ele ganhou o bicampeonato em 2000 e o tricampeonato em 2001. Era tido como o rei de Roland Garros até a chegada e o surgimento de Rafa Nadal no circuito, que já ganhou 12 vezes esse Grand Slam, 12, 3 vezes, né, o Rafa já ganhou lá. Bom, parciais 7-5, depois 8-6, ele perdeu o segundo set, né, aí perdeu o terceiro set também, o Thiago, 6-2, e conseguiu num quarto set por 6-3 e no quinto set, 6-4, vencer, fazer a virada em cima do russo Daniel Medvedev, que é talentosíssimo. O outro brasileiro, o Thiago Monteiro, infelizmente perdeu hoje pro alemão, o Heffmann, perdeu também pro 3-7 a 2, parciais de 6-3, aliás, 3-6, 5-7, 8-6 no tiebreak, fechando 7-5, 7-6, depois 7-6 no tiebreak novamente em 7-2, e 4-6 no último set, acabou perdendo aí, portanto o Thiago Monteiro tá de fora, não avança a segunda faixa do Roland Garros, mas o Thiago Wilde segue representando o Brasil, parabéns a ele.